Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Música Hoje a gente resolveu trazer para a Praça Rui Barbosa o resultado de um projeto que já é o segundo ano que acontece dentro da Casa de Cultura, Rui de Quadros Machado, que é o concurso de fotos, o segundo TAPES em Foco, esse ano a gente está na segunda edição. Na realidade esse projeto tem o objetivo de divulgar os locais do nosso município em diversas categorias. Então nós hoje estamos trabalhando com cinco categorias, que as pessoas, tudo com fotos amadoras, com crianças participando, com adultos participando. Então a gente procura não a foto profissional, mas sim aquela foto amadora de diversos pontos do nosso município. Então aqui hoje, como está exposto, a gente tem dentro da categoria criativa, que foi uma categoria que chama muita atenção nessa parte das fotografias, é onde a pessoa vai adequar uma foto a um determinado local. A foto premiada deste ano, na realidade, ela foi uma foto que foi criada, que pegaram uma foto do antigo Café Central, de 1994, quando estava acontecendo um desfile, e colocaram uma foto antiga no prédio atual. Então essas fotos hoje é uma foto que foi criada pelo seu fotógrafo, que é uma TAPES. É importante nós divulgarmos que essas fotos para participar não necessariamente precisam ser do nosso município. Tanto é que nós temos vencedores dessa edição até de outro estado, Santa Catarina. Então são pessoas que vêm no verão, que participam das atividades no verão do nosso município, e ficam, acabam participando desse concurso, assim como é aberto para a nossa população, toda a comunidade TAPES. Então, assim, em breve, em janeiro, final de dezembro, nós já estamos entrando com material de divulgação do terceiro concurso fotográfico TAPES em Foco. E a partir de janeiro, então, a gente vai começar a colher essas fotos, que começam a ser enviadas ao e-mail da Casa de Cultura. Logo após, para a seleção, o ano passado a gente recebeu, em média, quase 300 fotos, né, para a gente tirar os vencedores nessas categorias, e cada ano a tendência é crescer mais esse concurso. E as próprias pessoas que estão participando, que participaram da primeira e da segunda edição, já estão nos propondo fazer outras categorias. Então a gente está também trabalhando essa parte, o ano que vem, a gente vai vir com inovações de novo, e vamos expandir essas nossas fotos, hoje, chegando aqui na Praça Rui Barbosa. Já de um morador da nossa comunidade, já tive outras ideias que a gente pode acrescentar aqui para o nosso município, através das fotos, incluindo essa parte dos butiazais. Por que não criar um concurso de fotografia somente dando a tendência aos butiazais, dessa nossa reserva aqui, até para divulgar como ponto de turístico o nosso município, da planta, da flor, da própria árvore, do espaço que essa árvore em si, ela se cria. Então isso são tudo novas ideias que a própria comunidade traz para nós, e a gente vai amadurecendo essa ideia para 2017, trazer novamente novas novidades para o nosso concurso fotográfico Taps em Foda. Taps em Foda